Na verdade, o que o governo faz é tentar abrir a porta, mas quem tem que atravessar a porta e seguir o caminho são vocês, com muita vontade, com muita disposição. Eu sou presidente há algum tempo, estou convivendo e sei que essa é uma agenda que deixa ele muito feliz. É isso que a gente tem que fazer para garantir às crianças e aos adolescentes brasileiros uma oportunidade digna, de vida decente e de um futuro promissor, muitas vezes melhor do que aquele que ele recebeu dos seus pais. E apertando esse botão, essa água vai chegar em várias cidades ao mesmo tempo. Agora, nós temos um sistema nacional de cultura. Nós vamos inaugurar essa obra. Não vai faltar recurso para a gente terminar essa obra, porque é um compromisso com esse país. Obrigado.